O dia 1º de janeiro de 2021 marca o início de uma nova fase na vida de Marcelo Lincoln, que assume o comando da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, tendo como subsecretário o atual titular Márcio Kuhn. Nós estamos aceitando esse desafio, junto com o Márcio Kuhn, que é o atual secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que tem exercido um excelente trabalho e assim vai ser, continua como secretário de Juntos, nós vamos trabalhar em quatro mãos, estamos ainda fazendo essa fase de transição para entender exatamente como está e o que a gente pode contribuir. Formado em Direito e Administração, Marcelo também é técnico em Agropecuária, com pós-graduação em Processo Civil e MBA em Gestão Empresarial. O novo secretário também já atuou como vereador suplente em 2011 e atualmente integra, na função de tesoureiro, a equipe diretiva da Associação dos Técnicos Agrícolas de Mato Grosso. Eu venho do agro, sou formado em agropecuária e tenho a formação acadêmica também e isso me credenciou então para que o prefeito estivesse me convidando certamente. Obviamente que a gente tem feito um trabalho ao longo dos anos aqui em Sorriso, com médios e grandes produtores e por isso a importância do Márcio continuar na pasta para estar ainda mais focado com o pequeno produtor. Acho que o projeto é a gente ir para uma esfera um pouco maior, como governo do Estado, governo federal, trabalhar com o sindicato rural, trabalhar com as cooperativas, enfim, entender um pouco da necessidade de que Sorriso realmente tenha demanda para que nós possamos fazer esse trabalho em conjunto, obviamente com o prefeito Ari e com o Gerson.